Olá a todos que estão acompanhando a Marajó TV. O Ministério da Educação prorrogou para esta sexta-feira o período de inscrição para o processo seletivo do programa Universidade para Todos do segundo semestre de 2022. A prorrogação acontece após falhas no sistema de inscrição. Alguns alunos notaram a ausência da chamada classificação parcial no sistema de acompanhamento da inscrição. Eles também reclamaram do sumiço de vagas que estavam sendo ofertadas no sistema no início da semana. O ProUni é um programa do Ministério da Educação que oferece bolsas de estudos integrais que cobrem 100% da mensalidade e parciais de 50% em instituições particulares de ensino superior. Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter realizado o exame nacional do ensino médio em 2020 ou 2021 e ter obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação. Além disso, é preciso atender alguns critérios. Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou ter cursado o ensino médio completo em escola privada como bocista integral. No site, você consegue acompanhar todos os critérios para poder concorrer a uma vaga. Os interessados devem se inscrever pelo portal Acesso Único que vai até às 23h59 desta sexta-feira. Então, para você que quer ingressar no ensino superior, não pode perder essa oportunidade.